E aí, gente! Tranquilo, sem it! Tô aqui com mais um vídeo de Minecraft vs essa série aqui que vocês gostam pra caramba aqui no canal Então, gente, é o seguinte, se vocês gostam de Minecraft vs, deixa muito like aí embaixo Também passa minhas redes sociais que estão aí na descrição, tá bom? As regras são simples! Cada jogador terá uma ilha repleta de Lucky Blocks para conseguir minérios e itens pra se fortificar Depois de 5 minutos, os jogadores poderão ir no meio e fazer a troca de minérios por um item do tema relacionado E no final, quem derrotar o boss da ilha inimiga, vence! Sejam bem-vindos ao Minecraft vs! Hoje eu tô aqui com o meu querido amigo Noah Oi, Noah, tá tranquilo? Oi, Jay, tudo bom? Noah, hoje a gente tá aqui no Minecraft vs pra falar um negócio muito sério que o pessoal anda perguntando pra caramba, entendeu? Ahn Sabe o que? O que? Ahn Onde, ou então, cadê Naruto Generations? Ahn Eu morri, galera! Essa é a verdade, mano! Essa é a verdade! Adelão Mas, gente, é o seguinte, relaxem, Naruto Generations É... não sei, eu ainda tô pensando se ela acabou ou não, entendeu, gente? Então eu tô em um momento de crise da minha vida E eu não sei se eu vou continuar Naruto Generations, tá bom, gente? O canal entrou em uma fase de crise agora E eu não quero trazer essa série nesse momento de crise, tá bom? Então eu não sei se Naruto Generations vai voltar ou vai ficar... não sei, quem sabe... Pausado? É, quem sabe? Pausado Quem sabe eu dou a resposta no final desse vídeo, hein, Noah? É verdade! Ah, então pro pessoal sabe aí, ó, tem que ficar até o final do vídeo Ó, gente, é o seguinte, no minha ilha tá aqui o Johnny, né? Não tá com minha skin, mas tá com eu aqui E na ilha do Noah tá o Noah Então, hoje, Noah, vamos fazer essa batalha E vamos ver quem vai ganhar, tá bom? Tá bom Então assim, já tô com o cronômetro aqui na mão, meu querido E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que? Já começa a abrir o lookblock Meu querido, a gente tem 5 minutos pra abrir o lookblock a partir de agora, valendo Pode abrir seus lookblocks aí Ah, mano, veio fogo pra... Eu só tenho... Ó, cuidado pra você não abrir aí perto do seu NPC pra não dar problema depois, viu? Não, não tô abrindo lá, não, relaxa Ah, sim, então tá tranquilo Ô, Noah, tem um problema, mano Lá no meio tem um negócio muito bom E ele só vende com uma coisa que é muito cara O que é que tem lá? Ai, você vai ter que descobrir, né, mano? Sabe aquelas armas que matem um hit? Nossa! Tem lá, mas você só vai precisar de um item que é meio difícil de conseguir, meu querido Por quê? Tirando isso... Eu não vou falar, não, eu sou besta, é? Não é diamante não, mano, não é possível Não sei, não sei Será que é diamante? Ah, eu vou lá, Fih, então Você não pode ver agora, só depois Não, só depois de 5 minutos, sério? Só depois de 5 minutos, né, Fih? Você é louco, eu vou deixar você ir lá agora Village, ah, mano, não tem nem lockpots nisso aqui pra mim Tem certeza que não é diamante? Não é diamante, Fih Ai, difícil, sério? Quem vota? Eu voto Eu voto, vai, pode tirar, pode tirar Opa, veio o que é necessário Ok, tive um problema aqui, mas tá tranquilo Noa, veio uma coisinha muito boa aqui, meu querido Tô cego, mas não consigo ver nada, juro Ixi, me dá barra aqui Não, tá maluco? Já foi Já foi, já foi Já foi, já foi Ó, viu mais minério, Noa Nossa, eu acho que você tá na derrota, hein? Oxi, eu só tô com muito minério, você não tá ligado Você tá só com muito minério aí, então o que que isso significa? Não, eu tô com muito minério, eu falei Ah, sim, ufa, eu pensei que significava outra coisa Uh, noa, que forte Ô, Noa, se você quiser proteger o seu NPC, pode, viu? Tipo, botar bloco e tal? É, mas não em volta dele, tá ligado? Só em algumas partes Em volta da árvore É, se quiser, tá ligado? Só se quiser, não tô falando pra você fazer isso, porque eu não vou fazer, sabe? Eu acho uma falta de competência A gente faz uma coisa dessas Sério? Sim, sim Ah, então, cara Eu já fiz Ai, pera, pega o negócio Cadê? Meu NPC! Morri Ai, que pena, né? Não, eu acabei morrendo Você morreu ou seu NPC morreu? Eu morri Mas meu NPC tá vivo, fica tranquilo Putz, grilo, eu tô preso Ah, mano, soldar aqui no Quebec Meu Deus do céu, eu tô preso Calma aí, eu tô muito preso Nossa, Johnny O que foi, pet? Nada não, menino Oxi Eu morri Eu morri Tomara que não seja nada mesmo, viu? Tomara que não seja nada Eu tô confiando em você aqui, viu? Será que deu alguma coisa? Será que não? Mano, você aqui, tipo Minha defesa aqui tá bolada Ah, eu não tô gostando disso não, viu, Noa? Ah, eu tô adorando Como você pode dizer uma coisa dessa na minha cara? Ele já tá bolada Ah, eu tô bem, sabe? Tipo, tô com bastante minério e tal Isso é bom, sabe? Eu sei, eu sei Ô, Noa, eu recomendo uma coisa Ixi, tá me pegando item Por quê? Como assim? Ah, é porque tá ativado o Ney aqui, ó Tá cheat mode Tá, agora eu desativei, tranquilo Tá, agora eu posso jogar umas coisas Ô, Noa Oxi, tá... Tudo bom? Tudo bom, cara? Por quê? É que você aperta contra pra dropar Ah? Você ganha o item, mano Não tô entendendo isso Ah, agora tá indo fora Tá, ou não Eu recomendo você esvaziar o inventário toda vez, sabe? Porque, assim, você pode, sem querer Não, não, não Não joguei fora o negócio ali Sem querer o quê? Sem querer você pode jogar uma coisa muito importante É... Deixar uma coisa muito importante pra trás, entendeu? Então eu recomendo você ficar tranquilo aí com você Como você sabe do meu inventário? Ô, eu tô bugando É, porque eu consigo ver seu inventário Você esqueceu? Consegue? Sim Como assim, mano? Tô brincando, mano Não tenho escolha Agora o meu NPC vai pra falar E aí, Johnny? Quanto minuto já foi, já é? Fala pra nós Oi? Não, ainda não Tá aí quatro minutos, fi Ai, meu Deus do céu Que demora Demora mesmo? Você acha que não é ser fácil aqui? É não, fi É ser complicado Acho que... Mas assim, que bater cinco minutos é o quê? A gente já pode atacar? É, não Cinco minutos a gente já pode ir lá no meio Comprar os ídios, entendeu? Ah, é Como é que vai comprar os ídios? Basicamente é isso, fiote Nossa, mano Eu tô com muita coisa Eu tive aqui na alça aqui até, ó Pra correr mais rápido R, né? É, o R, fi Nossa, tá vindo mais azar do que o normal pra mim, velho Não tô gostando disso, não Pra mim também, tipo Não, não tá tão azar assim Meu Deus, mais azar, mano Nossa, vi a situação na minha ilha, fi Ótimo Não! Um negócio tipo de bi na minha cara, velho Nossa, meu, batata E eu nem preciso de batata, mano Calma aí, calma aí Ô, mano, me diz O que você espera aí de Naruto Generation, hein? Se continuar Eu espero que eu seja Hokage, né, mano? Tá ligado E ser Hokage? Impossível, né, nossa? Você sabe disso Você sabe que as leis da física não permitem isso, né? Claro que permite Falaram pra mim que foi mesmo Tipo, me contrataram pra me ser Hokage Eu não conto até ninguém pra ser Hokage, não Se você sabe Perte aí, isso tá tudo escuro, gente Sai aqui, zumbi Tá cheio de mob aqui também, gente Do céu, pelo amor de Deus Sai, bicho Nossa, tá cheio de zumbi aqui, mano Sério? Porque assim Tá brotando um zumbi do teto, mano Quer tirar o dificulto? Ah, dá o dificulto Se me coloca de dia Seria uma maravilha Tá, hein Opa, tranquilo Obrigadão aí, Nô, hein Você é um ótimo amigo Assim, ó Já deu cinco minutos, meu querido Se quiser ir pro meio, já pode Porque eu já tô aqui já Ah, é, né Você fala e já tá aí Não, é porque, tipo Eu joguei a Enderpeel Então eu cheguei mais rápido que o normal, entendeu? Oxi, eu vou jogar a minha agora Achei, achei Ai, que azar Eu não achei o negócio, véi Tá, aqui eu posso comprar isso Ixi, eu não posso Eu não peguei o Zyron Tá, eu vou pegar o quê? Vou pegar esse aqui, tranquilo Nossa, se você chegar pelas costinhas Não vale, viu? Mas onde que tá esse cara, mano? Põe mais de fio Tá aqui no meio, fi Oi, nossa Acho que eu vou deixar você comprar Eu não sei se você sai, mas Eu posso te matar aqui Também posso Você é o quê? Doce, Ryuga, o Tia, o quê? Ai, filha, mãe Mano, o que você tá fazendo? Eu tô com o Sharingan, fi Nossa, que espada é essa que tira muito dano, mano Sai, menino Ela não tira nem tanto dano, fi Não quero comer minha capirota, sai Imaginação sua Vai ter que comer Com o meu agora Sabe que não adianta, né, Naruto Eu sei Leva assim ou não, hein? Vou tirar essa tua chakra, vou tirar essa tua chakra Vem Ah, você é... Ai, mano, você é... Eu não sei se você sabe, mas com a espada não vai, viu? Ih Com a espada não vai tirar a chakra, né? Ah, é, mano Burro pra caramba, velho Que bom, então? Vem Não, 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 não Sem, sem, sem Sem, sem, sem Ah, não, espada, sai Ai, droga pra espada, velho Podia, agora eu tô perdendo Ah, não tô perdendo a chakra não, Noah Eu acho que... Nossa, filho da mãe Você acha mesmo que eu vou deixar você quebrar alguma lucky block Ou, é, quebrar, é, pegar algum item ali no meio? Não, enfim Quem disse? Você acha que eu vou deixar você ganhar assim fácil? Tá, os dois minutos já tá passando, Noah Assim, o que você vai fazer, hein? Que eu tô indo lá pro seu ilha Ah, eu não, tô... Noah, Noah Não, não, não Não, filho da mãe Johnny Vou ir pra sua ilha, vou ir pra sua ilha Não pode, não pode, não deu tempo Eu falei que depois de dois minutos pode Não passou ainda Não, Noah Ladrão Eu vou ver se eu virou outro Eu tô com várias Eu tô com várias agora Já pode ir pra ilha, já Já? Tem certeza? Já Já foi Putz, grila, mano O que que tu fez? O que? Noah, não vale isso Ô, você falou que valia Vem não Vem aqui ver o que que você fez Vem aqui O que, o que? Eu não vou ver nada, não Vem ver Eu não vou ver nada, não Vem ver o que você fez, mano O que que eu fiz, menino? Você fez uma coisa totalmente prudente Que não podia fazer, entendeu? Claro que podia Você falou que podia proteger Mas não podia proteger o NPC Não, você protegeu o NPC Você não protegeu a ilha Olha que mentiroso O que é que você tá falando, Noah? Você tá enrolando Eu não tô enrolando, não Eu tô falando É a verdade O que que tá enrolando, mano? Sério É sério, Noah O que que você fez? O que? Como assim? O que que você fez? O que que você tá falando, Joey? Nada Não fiz nada Ok Sabe que o seu NPC morreu, né? Você já Olha aí, você matou agora? Porque você morreu agora também Matou muito tempo, já Nossa, você nem falou GG, né, mano? Deixa eu bater no seu NPC aqui à toa Filha da mãe, velho Eu tô enrolando Só você falar Tá enrolando Só você falar, Vinci Não, mas você tinha que avisar, Noah Ah, meu querido Tu nem avisou nada, mano Eu matei Matou nada, meu NPC vivo aqui Não, mas ele reviveu já, filhão Oxi Matou, não Você não matou Você tá mentindo pra mim? Eu matei, sim É sério Eu tô brincando Você tá mentindo pra mim Isso aí é mentira Menino Você morreu agora? Não, aí vai do pessoal, né? Vai do pessoal saber Se o Noah tá mentindo Tá falando a verdade Não, mas eu matei É sério Eu matei, eu matei Vamos ver Ó, gente, é o seguinte Vou dar uma big news Pra quem chegou aqui no final do vídeo, tá bom? Ó, comenta aí Hashtag Só hashtag Quem quer que Naruto Generation volte, tá bom? Aí eu vou dar um jeito de voltar com Naruto Generation, tá bom? Pode demorar um pouquinho pra ser episódio novo? Pode Porque eu quero trazer uma coisa bem mais produzida Já tava produzida antes Quero fazer uma coisa melhor, tá bom, gente? Então coloca só hashtag aí Pro pessoal que não sabe o que eu tô falando É ficar boiando, entendeu? Porque hashtag aí Vai ter que assistir até essa parte do vídeo, tá bom? Então, gente É o seguinte Eu vou ficando por aqui Espero que vocês gostaram Se gostou Não esquece de deixar o seu like aí Porque eu quero que isso ajuda demais Nossa, eu pilantra Ai, que pilantra, velho Deixa muito like Passa o canal do Noah, gente Que eu recomendo pra caramba, tá bom? Porque eu, Johnnyzinho de Konoha E Noahzinho de Konoha Vai ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau